Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos aí do outro lado. A paz e Deus a todos, bom dia, bora pra mais um vídeo aqui no canal, mas claro gente, que eu só posso desejar todos os dias coisas boas pra vocês, coisas maravilhosas pra vocês que estão aí do outro lado, então quero desejar um dia abençoado a todos, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Por aqui gente, são nove horas da manhã, ó, eu que lute, que tá todo mundo de olho no meu pé de amora, eu vou colocar meu pé de amora num potinho. Gente do céu, pensa na briga, tem até uns pretinhos com branco que eles estão vindo aqui, mas vem de um monte, sabe? E pensa na briga ali, ainda tá verde, eu também fui lá dar uma olhada já, né, mas tá todo mundo em volta, ó. E as maritaca é assim, se uma descobrir, ela conta pra todo mundo, aí vem a família inteira, a família até que mora no outro bairro, eu vejo vindo pra cá. Tá lá pro fundo, lá, eu vejo elas voando, atravessando toda essa avenida e vindo pra cá, né? Bom, enfim, né, gente? Eu falo assim, mas é mais pra distrair mesmo, né? Mas tá aí a fruta, né, pra eles comerem, né, pra eles terem o que comer. Mas, gente, hoje eu vou começar nosso vlog. O Kaique, a partir de hoje, não tem curso mais no horário da manhã. Isso é muito bom, que eu não preciso correr com marmita, né? Então eu vou fazer o almoço mais tranquilo também, aí ele já almoça comigo. E ele vai pro curso, ele entra uma e meia, acho que ele vai sair daqui uma meia de pouco, né? E fica mais tranquilo, menos corrido. Ontem eu lavei bastante roupa, fiz, né, as amarrações das nossas orquídeas. Eu fiz alguns replantes ontem à tarde, mas eu acabei nem mostrando pra vocês, porque tava salvando o vídeo. Como o vídeo tá em tempo real, por isso que eu gosto de ter vídeos gravado, né? Está em tempo real. Eu tô gravando hoje, pra editar hoje, pra amanhã cedo tá no canal. Então ontem eu precisei chegar, correr editar o vídeo, pôr pra enviar. Aí eu fui terminar de fazer uns replantes lá. Então eu acabei não gravando pra vocês o processo, mas eu vou mostrar depois pronto. E ontem nós fomos lá levar o Kaique fazer os exames. Graças a Deus, deu tudo ok, né? Ele foi liberado. Esses exames, sabe quando você entra numa empresa, que a empresa pede pra você fazer esse exame? Foi esses exames que pediram. E aí eu não sei, né, foi o Senai que pediu. Eu não sei se é já pra indicar o Kaique pra alguma empresa, né? Porque o Kaique falou que eles já pegaram o nome dele pra indicar. E agora ele terminou os cursos de manhã, então de manhã ele tá livre, né? E o estágio, acho que são quatro horas. Então daria pra ele levantar cedo, faz o estágio. Dependendo do horário, dá pra vir em casa, almoçar. E depois sim ir pro curso à tarde, que é o curso que vai durar dois anos aí. Que é o curso técnico, tá? Mas é isso, gente. Os pássaros estão vindo aqui, ó. Eu já coloquei água pra eles com néctar, né? E me perguntaram aonde que eu compro esse néctar. Eu compro ele na casa de produtos pra animais, agropecuário, onde vende ração. É lá que eu compro. Eu pago no saquinho de um quilo, onze e pouco. Mas eu vi que pela Shopping tá mais barato. Eu acho que eu vou começar a comprar pela Shopping. Porque agora, na época de primavera, eles vão vir mais. Então você tem que colocar néctar, não é açúcar. Porque o açúcar faz mal pra eles, tá? Eles vão gostar, mas é igual a gente. A gente gosta de açúcar, mas faz mal. Tá bom? Então vocês compram o pacotinho com néctar. Coloca aí. Muita gente fala, Pri, eu acho lindo os pássaros aí. Coloca um bebedor desse aí, né? E coloca lá. Eu coloco meia colherzinha de néctar, coloco água. Essa água aí, agora, nessa época, dura o dia todo. Mas na primavera, dura sim, só na parte da manhã. Depois eu tenho que colocar de novo. E fica lindo, gente. Você vê eles voando. Dá a impressão que eles estão brincando de pega-pega. Um vai atrás do outro, depois volta. É muito gostoso, né? Muito gratificante a gente ter esse convívio com a natureza aí. Acaba sendo terapêutico pra gente. Então hoje eu já fiz caminhada, voltei, recolhi algumas roupas, já dobrei, guardei. Porque eu tava, anotei pesagem hoje, que é a pesagem inicial, né? Porque semana que vem a gente já faz a live. Aí tem que tá todos os nomes marcados certinho, as pesagens. E aí tomei meu café da manhã. Tem uma loucinha pra lavar ali, mas eu acho que eu não vou mexer agora. Eu tô querendo acender o fogão a lenha. Eu tô muito querendo acender o fogão a lenha, gente. Pra fazer algumas coisinhas lá. Eu gosto bastante de fazer comida lá. E pra eu ter a cinza também. Porque eu preciso da cinza pra colocar nas plantas. E com esse negócio de eu fazer replantes, acabou que foi toda a minha cinza que eu tinha aí. E é assim, sempre sobra cinza. E aonde eu tiro a cinza ali, tem pedacinhos de madeira, né? Tipo, ele fica igual carvão. Tudo miudinho. Aí eu pego com a pá e guardo tudo. Depois na hora que eu vou fazer replante, eu misturo tudo na terra. Isso é muito bom, tá? Então eu vou ver se eu acendo meu fogão a lenha aí. Que aí o Caíto pode ter uma outra opção pra tá se alimentando também. Bora lá então. Começar o nosso dia. Roupa tá toda lavada. Toalha de banho também. Roupa de cama também. Porque eu fui intercalando. Ontem eu bati todas as roupas que a gente foi usando aqui pra cuidar da chácara. Embora tem muita coisa pra cuidar, né? Tem essa parte aqui de baixo. Eu preciso tirar os pezinhos de morango. Eu quero colocar eles separadamente. Pra gente poder limpar isso aqui, né? E vamos ver aí o que nós vamos fazendo durante o dia aí. Mas eu acho que não vai ser essa semana. Porque ali é bom a gente pegar assim. O Xande tá em casa cedo. Aí eu já pego cedo com ele. Aí a gente já inicia cedo pra render. Quando é meio dia, para de fazer o serviço. Pra fazer o almoço, tá? Então se eu pegar agora, não vai render. Porque é coisa que demora muito. Né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que está. E eu tô bem feliz. A gente tá cuidando, na verdade, da parte das plantas da chácara. Porque elas também requer cuidado. É os pássaros, viu gente? Elas também requer cuidado. E agora vai entrar a primavera. E eu quero assim, que inicia com as plantas renovadas. Com adubo. Né? Terra. Ai, com tanto céu pra voar, eles voam aqui dentro. Então é isso, gente. Bora lá começar o nosso dia. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Deixa aí o seu comentário pra gente. Deixa o seu joinha. A sua sugestão. Suas dicas. E eu agradeço as meninas lá do Instagram. Que elas me mandam no particular. Pri, olha só. Lembrei de você. Pri, olha só. Faz isso. Pri, olha que coisa linda, né? Então, Deus abençoe grandemente. Eu vou pegando as inspirações que vocês me mandam. E vou fazendo aos poucos, tá gente? Porque não dá pra eu... Eu gostaria de passar o dia só cuidando das plantas. Mas que nem ontem. Ontem eu... Chiquinho. Você tá atrapalhando, Chiquinho? Ai! Ontem eu achei que eu ia só mexer com as orquídeas. No fim eu fui lá buscar a camisa do Kaique pra lavar. Tinha dois baldes de roupa cheia, né? Então, eu intercalo. Mas são coisas que eu amo fazer, gente. Mexer com as plantas pra mim é uma terapia. Eu queria ter condições financeiras de fazer um paisagismo bem bonito, sabe? Mas tudo vai dinheiro. Algumas coisas eu faço porque eu compro pela Shopee, que é mais em conta. E eu espero entregar. Mas eu tava até pesquisando se tinha grama pela Shopee. O tapete de grama, gente. Eu falei, eu vou pesquisar pela Shopee. Eu compro porque a Shopee, na verdade, são lojas que se cadastram na Shopee. Mas são lojas normais, né? Aí eu tava pesquisando lá pra ver se tinha venda de tapete de grama, né? Natural. Que aí eu ia comprar e esperava entregar por lá pra tá colocando aqui. Mas, enfim. Aí eu tô olhando ali. Vocês falaram que poderia ser aquela mexerica fedidinha, né? Eu espero que seja uma mexerica gostosa, né, gente? Porque tudo esse tempo eu tô cuidando e faço poda. Fez o círculo e põe adubo. E ser a mexerica fedidinha. Mas, enfim. O que Deus preparar de nascer ali é lucro. Eu tô feliz só de ver as flores, né? Só de ver as flores ali eu já tô feliz. Pode ser que hoje eu vá caminhar ainda de novo com o Xande. O Xande tá numa reeducação alimentar. Na verdade, gente, o dele não é reeducação alimentar. Porque reeducação alimentar, você toma café, você almoça, você toma café da tarde. Se quiser jantar, você janta. Porém, você faz as trocas inteligentes e procura comer mais saudável. Em poucas quantidades. O Xande tá fazendo jejum. Ele faz o jejum. Então, ele tá querendo fazer caminhada. Pode ser que a partir das quatro horas aí, a gente se programa pra ir caminhar. Aí eu vou caminhar de novo com ele aí, tá bom? Então, bora lá começar o nosso vídeo, né? Eu sempre gosto de fazer um resumo, mais ou menos. Porque tem coisas que aconteceram ontem que vocês não ficaram sabendo, né? Mas enfim, bora lá começar o nosso vídeo. Ah, gente, olha só que coisa linda que está ali, ó. O nosso lírio da paz. Vocês lembram? Ele tava feio, tava murcho, opaco. Não ia pra frente. Gente, eu tirei ele do vaso, peguei terra lá do bosque, mexi com torta de mamona, farinha de osso, aí eu tinha casca de ovos, quebrei, um pouquinho de cinza do fogão a lenha e um pouquinho daquela borra do café. Misturei tudo na terra, coloquei, replantei ele. Não deu quinze dias, olha lá como que está. Entendeu? Quer dizer, a gente tem que estar sempre renovando as plantas, porque elas precisam disso, né? Precisam de nutrientes, né? Então, renovei, olha que coisa linda. Eu coloquei até um flamingo ali de madeira, bonitinho, que ele é próprio pra vaso, ó. Que gracinha. Essa daqui, gente, eu molhei ela ontem, bem molhada. Eu afundei ela na água ali, ó. Ela tá cheia de brotinho. Ó, essa daqui eu tenho que fazer o replante, que não deu tempo, onde escureceu. Escureceu e eu tive que levar o Kaique na escola. E ela tá aqui na água pra eu fazer o replante, que ela tava junto com a brinco de princesa. Tava muito feia. Ó, essas duas aqui eu preciso fazer replante. Por trocar, né? Porque daqui a pouco vai sair a haste. Aqui eu tô vendo se vai brotar, mas, gente, não tá com cara que vai brotar a folha aqui, não. Isso aqui é rosa, ó. Mas... Bom, tá verdinha, né? Já é alguma coisa. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, as que eu replantei ontem. Essa daqui, que foi a muda que eu ganhei da Márcia Matos. É... Aquela trepadeira flor de cera. Ó, coloquei até casca de ovo. Mexi bem, já molhei. Aqui, é... Ele tava bem feio. Ele tava naquele balde feio ali, ó. Marrom que eu pintei. Aí, eu coloquei ele nesse vaso que eu desocupei. Aí, eu vou colocar na varanda ali. Tá vendo? E tinha alguns penduradinhos desse que eu coloquei aqui dentro. Olha, tem... Ó a minhoca ali, gente, ó. A terra tá tão boa que tem minhoca. Aí, eu coloquei aqui em volta. Tá vendo? E essa daqui é a brinco de princesa. Olha como ela tava feia, gente. Tava muito feio, porque... Tava uma brigando com a outra dentro do vaso. Aí, eu replantei ela aqui. Agora, eu vou... Acho que eu vou colocar ela no jardim. E aqui é o vaso que eu vou colocar. Olha só. Eu virei aqui pra poder separar as duas. Foi difícil. E esse vaso aqui, eu vou plantar aquela lá que é a flor... O pessoal fala que é flor de Natal, né? Vocês deixaram aí, né? Mas, ó. Tá aqui a minha bagunça, gente. Que eu fui parar de mexer aqui. Já era noite. Era bem tarde já. Aí, o que que eu vou fazer? Ah! Sabe essas pedras aqui, gente? Você não pode deixar nada, ó. Um pouquinho que você deixa, a formiga já toma posse. Isso aqui, o Xande vai fazer um círculo. Vai cimentar pra quando a gente quiser fazer fogueira. Sabe? Aí, o fogo não alastra. Ele viu essa ideia lá no parque da NAP. Lembra o dia que eu fui com ele? Que eu almocei lá? Acho que ele não tinha saído de férias ainda. Aí, a gente até mostrou num vídeo. Eles fizeram um círculo. No gramado mesmo, assim. Eles fizeram um círculo com essas pedras e cimento, né? E aí, dentro, eles faziam a fogueira. Então, ele falou, ah, Pri, a gente tem, vamos fazer. Aí, ele trouxe pra cá, porque é muito pesado isso aqui, gente. Isso aqui, ó, é um peso danado, ó. Muito pesado. E a formiga já tá ali, ó. Ó o coletor passando. Ó lá. E a formiga, ó. Ele colocou o quê? Foi no sábado, né? Não tem uma semana, gente. A formiga já tá se apossando. Esse aqui tava lindo. Pensa num pneu bonito que tava. Coisa mais linda, gente. Ele foi... Isso aqui, ó, não tava nem aparecendo. Tava tudo pendurado. Ele arrancou tudo. Ó. Ele falou, ah, isso aí é mato. E arrancou. Eu que lute com as minhas plantas, viu? Mas, eu vou levar esse aqui, ó. Eu vou ver se eu coloco ali. Quem sabe não desenvolve melhor. Aqui tem aquelas cascas também. Só que ela tá nesse cachepô. Mas vamos ver se desenvolve mais, né? Ó como tá aqui. Ah, ontem eu replantei essa planta aqui, que era do Caí, que ficava no quarto dele. Aí, ele tirou quase todas as plantas de lá, né? Inclusive, eu preciso fazer uma faxina no quarto dele. Aí... Aí, gente, ele... Ele tirou. E essa aqui tava bem... Num vaso bem pequeno, né? Aí, eu peguei e coloquei aqui, ó. Nesse vaso maior. E coloquei embaixo aqui, que é pra filtrar o sol. E esse eu vou pendurar aqui. Ó, minhas orquídeas abrindo. Olha que beleza da natureza. Depois eu vou vir jogar uma água aqui. Principalmente nessas que eu amarrei agora, ó. Coloquei aqui, ó, gente. Aí, ó. Coloquei ela presa aqui. E aqui ela tem as cascas também, ó. Tá com as cascas aqui. Ó. Deixar ela aí. Fica até mais fácil pra eu cuidar. Porque quando eu pego a mangueira, eu molho tudo de uma vez só. Aqui, ó. Acho que pegou bem. Esse aqui eu não vou colocar nada em cima. Porque eu vou usar como apoio mesmo. A gente... Às vezes a gente vem com pratinho, com fruta, alguma coisa. Pode colocar em cima, né? A gente senta aqui pra conversar. E eu com o Xande, ó, que gostoso. Ó, nosso cantinho tá ganhando vida, gente, ó. Olha que delícia. Tá bem cedo ainda, né, gente? Agora são nove... Nove e quarenta. Mas eu vou já pegar aqui e vou deixar aceso o fogão pra ele aquecer. Se não, não dá tempo. O fogão, ele é rápido depois que ele está aquecido, tá? Antes de aquecer... Ai, tem cinza aqui. Nossa! Fiquei até feliz agora. Eu tinha certeza que eu tinha tirado essa cinza. O Xande, ele vai... Ele vai reformar o meu fogão aqui, gente. Ele quer até aumentar uma parte aqui. Eu vou até conversar com ele pra ver se... Pode ser o nosso próximo projeto aí, né? Bora, gente, pegar a nossa cinza aqui. Olha que maravilha. Ó, aqui, ó. Esses pedacinhos que eu sempre falo. Ó, sempre fica esses pedacinhos assim, ó. Tá vendo? Misturadinho na terra, né? Vocês não vão acreditar. Acendi o meu fogão a lenha. E o que que eu fiz, gente? Enquanto tava lá aquecendo o fogão, eu entrei e comecei a passar pano na sala de TV, pano na sala de estar, passei pano aqui na cozinha, no banheiro de visita, né? Porque tá bastante pozinho no chão. Ali, ó, são frutas que depois eu vou colocar o vídeo que o Xande comprou. Ele comprou ontem, né? Assim que ele saiu do serviço, olha só. Eu deixei o celular carregando e engrenei aqui, gente. Porque eu cheguei aqui fora, na hora que eu passei pano em tudo, isso aqui tava tão empoeirado, as plantas, elas estavam tão sequinhas, tadinha, que aí eu falei, fia, eu vou jogar água com a mangueira em vocês, né? Então, ó, molhei as nossas plantas, já trouxe aquele vaso aqui. As plantas daqui tá tudo molhada, bem molhada, eu deixo escorrer por baixo a água. Agora eu vou só passar o rodo aqui, ó, até já passei naquele pedacinho pra pôr o tapete. E o nosso fogão tá lá aquecendo, gente. E é isso, ó, aí ficou o chão bem limpinho. Tá? Que o que mais suja, mesmo é o chão aqui em casa, né? As coisas, o pessoal já tá acostumado, ó. Eles não sujam armário, nada disso, né? Aí, só a bancadinha que eu venho passando pano, mas, às vezes, na hora do café, enquanto tá fervendo a água, eu pego um paninho, passo ali pra tirar o pó, mas, ó, não tem mancha no armário, fica tudo limpinho. Aqui, ó, o Kaique lavou a louça, eu já troquei o lixo da cozinha, só essa tampa aqui, ó, que tem que enxaguar, que é pó de café. Mas eu troquei o lixo da cozinha ali, é um franguinho que eu vou fazer, beber minha água aqui, eu fiz um chá de banana, gente, casca de banana, com canela. Quem disse que eu consigo tomar o chá? Ai, que vida! 10 e 51, acabei de colocar um tapete limpo aqui, bebi minha água, vou terminar de puxar a água ali, ó, que aí fica bem sequinho, o Kaique tá estudando, aqui tá assim, ó, passei pano em tudo, arrastei tudo, tudo ok, enquanto isso, o fogão tá aquecendo lá, aí é só eu chegar fazendo a comida. Fazer o nosso almoço, que o fogão já tá todo vapor, olha só, tô colocando água aqui, essa panela é maravilhosa, gente, eu cozinho tanto no vapor, quanto eu posso fazer pudim também nela, ou eu posso usar ela como panela normal. Lembra que eu congelei os brócolis que o Xande comprou na promoção? Higienizei e só congelei, ó, não fiz mais nada, congelei cru, tá? Higienizado. Vou colocar aqui, é muito prático, gente, porque o brócolis pra cá é bem carinho. Tem dia que tá R$10,00 a cabeça do brócolis, né? E aí quando eu acho na promoção, eu pego a mais, que nem isso aqui, acho que eu paguei R$2,90 e pouco. Aí eu peguei algumas cabeças e eu congelo. Ó, vou tirar as pontinhas aqui, ó, e vou cortar elas ao meio, já estão higienizadas, tá até aqui na água. Vou deixar cozinhando lá no vapor, e aí eu termino de puxar a água da varanda, gente, falta o fundo aqui. Estou adiantando algumas coisas. Eu deixei esse caneco aqui, ó, pra ferver água aqui no fogão a lenha, porque a outra é muito ruim de pegar. Vou colocar aqui, gente. Ué, cadê? Oxe. Eu que lute. Vou colocar a nossa panela pra fazer o arroz. Olha que beleza, gente. Banha suína, tá? Eu faço em casa. Já tem vários vídeos aí, eu só coloco na fritadeira elétrica, e reter lá o toicinho. Vou escorrendo e vou colocando, assim, nesses baldinhos, e coloco na geladeira. Muito bom. Nossa, os legumes estão quase. Aqui, ó, é feijão congelado. Tô virando assim, pra ir descongelando ele. Estalho. Já vou pôr alho aqui, ó, pra fazer o arroz também. Pro carinho que tem do arroz, e o feijão e o legumes, o dele tá pronto. Então, eu vou correr com o dele, porque, querendo ou não, ele tem que almoçar e ir pro curso, né? Eu mudei, o armário ficava lá pra lá. Aí, toda hora, eu ia buscar as coisas lá. Agora, eu coloquei de frente com o fogão. Aí, a hora que eu vou buscar as coisas, eu vou aonde? Vou lá. Sendo que tá aqui, atrás de mim. É só eu virar aqui, ó, e pegar. E eu vou lá, gente. Até eu acostumar agora. Agora, o nosso feijão ali, tá bem douradinho o tempero. Ele ainda tá congelado, mas, ele vai derretendo aqui, com o calor. É só eu colocar água aqui, ó. Que rapidinho ele derrete, e já derrete no tempero aqui, certinho. É, teve algumas meninas que falaram, Pri, grava mais perto pra gente do fogão a lenha. Gente, aqui, ó, é muito mormaço. Aí, estraga o aparelho. Então, eu tenho que dar uma distância, mas eu vou ver se eu consigo puxar o zoom pra vocês, tá bom? Mas, se eu colocar mais próximo, é muito quente, gente. Quente demais. Coloquei água, agora eu só vou tampar ele aqui, e vou mexendo de vez em quando. Deixa eu dar uma molhadinha. Nos nossos... Ah, agora tá molinho, gente. Ó. Vou tirar aqui. Já vou afastar aqui. Ó, quando eu uso a tampa assim, eu não preciso passar nada na panela, porque não suja, tá vendo? Só que demora um pouco mais pra comida ficar pronta. Passei aqui a panelinha do arroz. Porque quem mais tem pressa aqui, na verdade, é o Kaique, né? Ai, tá quente. Aí, essa daqui, eu tô aquecendo com água, porque eu vou lavar ela pra poder fritar as coisas. E aqui, eu vou tirar e vou refogar nessa mesma panela aqui e eu vou fazer o nosso tempero. O alho. Alho picadinho. Vou temperar o frango também. Ué, cadê a faca? Eita. Vou cortar a cebola que tem em manteiga, tá? Manteiga, coloquei alho, cebola. Eu posso colocar grandona assim, tá? Vou deixar refogar aqui. Eu deixo bem fritinho. Aí, eu já coloco depois o sal e todos os temperos que eu quero. Normalmente, eu coloco orégano. E aí, eu jogo esse aqui aqui dentro e só mexo e desligo. Eu não fico fritando isso aqui, não, tá? Eu frito o tempero. Temperar aqui filé de frango, gente. Vou colocar sal. Já tem a colherzinha aqui que eu uso pra colocar o sal, ó. Vou colocar... Pimenta do reino. colorau, pra dar uma cor, né? Eu só uso o tempero, gente. Natural, tá? E cadê? Pra orégano. Orégano. Porque eu vou fazer ele na frigideira ou talvez eu use a chapa, né? Agora, eu vou colocar o nosso alho. E limão, que já tá até cortadinho aqui. Tá que o vento tá pra lá, gente? Olha. Cebola, alho, vou deixar dourar bem pra ficar bem gostosinho, tá? Não coloquei sal e o nosso legumes, ele já está cozido no vapor. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. Nossa, agora o vento puxou. Vou colocar um pouquinho de sal aqui e já vou colocar o orégano. Por quê? Na hora que eu colocar o legumes, o tempero já tá pronto. É só misturar nos legumes. Isso aqui, pessoal, olha só. Douradinho o nosso tempero. Agora, eu venho aqui, ó. Que ainda tá quente os nossos legumes. Já tiro do fogo e já misturo e tampo. Eu não vou ficar fritando legumes, não, tá? Só vou misturar aqui que é pra ele ficar suculento. Senão, você vai secar o legumes. Aí, vai ficar o legume seco, duro, desidratado. Aí, você vai comer e vai falar tá tão seco, pai. Aí, você vai comer e vai falar tá tão seco, pai. Ó. Tá vendo, ó? Que bonito. Então, só vai refogar o tempero. Ó. Prontinho. Agora, eu vou vou só tampar. Coloco ele aqui em cima pra manter o pente. Nosso arroz, vou deixar aqui. Já tá pronto, ó. Olha que delícia. E agora, nós vamos eu tô deixando uma água ferver aqui que eu acho que eu vou fazer um pouco de gelatina. vou deixar ela aqui, ó. Vou tirar esse aqui que é pra ir mais rápido. Vou colocar esse aqui que eu acabei de lavar pra fritar a mandioca. Tem só uns pedacinhos. Olha só. Já tá cozida a nossa mandioca mas tem só, ó esses pedacinhos. E depois, eu frito o nosso filé de frango também. Vou fritar na banha, tá? E esse vai ser o nosso almoço. Já segue a pessoa pronta pra almoçar e ir pro curso, né, Kaique? Isso aí, gente. Ó, já tá fazendo o prato dele ali. Os legumes em si já estão prontos. Arroz e feijão também. Só tô fritando o filé de frango. E eu vou temperar agora a salada pra ele comer. Deixa eu ver seu pratinho. Aqui, gente. Olha, gente. Que fit. Que orgulho. Tá aqui, ó, gente. Agora eu tô só fritando o filé de frango que, na verdade, vai ser eu, a manda. Talvez o Xande come, porque ele tá fazendo jejum. Bora almoçar, gente. Olha só que delícia. Comidinha feita no fogão a lenha. Terminei de fazer o almoço, gente. Olha só. Aí, aqui, eu tô deixando porque daqui a pouco a manda chega pra ela almoçar. Então, aqui, ó, se eu deixar ali, resseca. mas aqui mantém a temperatura, tá? Então, tá aqui, ó, almoçinho pronto. Já almocei. Almocei com o Kaique. Aí, eu fui lavando as loucinhas, né? Olha só. Lavei aqui as loucinhas que eu usei agora. Ali, ó, é semente que eu vou plantar. Ainda não tive tempo. Na verdade, a gente tá limpando pra poder plantar, né? Então, tem que esperar tá tudo ok aqui pra gente plantar, mas é tudo semente. Aqui, ó, a loucinha, ó, vou deixar escorrendo. Aí, pra cá, tá tudo limpinho, olha só. Eu nem puxei, assim, a água, gente. Na verdade, eu peguei só onde eu sei que impossa e espalhei, sabe? E já secou. A intenção era demorar um pouco secar. Aqui tá tudo limpo, olha só. Tudo limpinho. Olha só que lindo, gente. Tá muito bonita, né? E eu coloquei nessa de vidro porque eu coloco as frutas aqui mas, gente, isso aqui é muito rápido, estraga muito rápido. Eu tenho que tirar essas laranjas daqui. Eu não sei o que que acontece. Essa cesta aqui, você vai lá e colhe o chuchu perfeito. Você coloca ele aqui. É, tipo assim, dois dias o chuchu tá desse jeito aqui, brotando. Aí, eu vou tirar aqui as laranjas e vou levar pro outro lado ali, ó. Tá vendo? Aí, eu trouxe até trouxe mais pra cá já pra não ter perigo de estragar. Se não estraga muito rápido. Aí, a gente é obrigado a comer tudo de uma vez pra não perder. Aí, é complicado, né, gente? Coloquei aqui. Na verdade, eu ia fazer gelatina. Olhando aqui as frutas, eu não vou fazer não, gente. Que assim, a gente dá preferência a comer as frutas, né? Se não, pega a gelatina e a fruta fica. Pessoal, estou eu cá editando o vlog pra vocês e o Xande chegou com umas sacolas e já foi direto pra cozinha. Bora lá ver o que que ele trouxe. Até a Didi veio atrás. Nossa! Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Diga aí pra nós o que que você comprou. As frutas, né, eu tô... Hoje eu estou de jejum. Só tô com uma xícara de café no estômago e três litros de água. Três litros? É. Colocou no grupo? Não, não. Você colocou a pesagem no grupo? Tem que pôr a pesagem, Xande. No grupo, né, no particular? É, mas você não mandou nem no particular? Não. Ele que lute comigo, gente. Viu, gente? Que é um cavalo. Ah, ele quer entrar no grupo, tem que fazer certinho, né, pra ter resultado. Peguei algumas frutas aí. Ah. Três pôr com propósitos. Minha banana é pra... Eu vi um esquema aí que você come banana de manhã, você fica sem fome o dia todo. Eu como banana cedo. Mamão. Fazia dias que eu queria mamão. Muito maduro. Enquanto isso, as que estão maduras. Ah, mas amanhã isso aí tá apodrecendo. Esse aqui tá maduro, ela tá madura. Hum... Eu não peguei muita mexida, não, porque... Você vai colocar na cesta? Que medo que dá, né? Por quê? A cesta da... O que é? Da prosperidade. Mostra lá o seu abacate que você comprou ontem. Eu vou, deixa eu explicar. Eu comprei um abacate verde ontem, aí eu falei, eu preciso comer abacate hoje. Tô até sem voz. Tô até... Como que é? Ouvir tampando. Tá aparecendo fome, gente. Ai, que dó. Aí eu falei, vou pegar um maduro, né? Pode ser que eu coma um abacate hoje. Pra não comer outra coisa, né? E eu peguei esse maduro com a hora que eu chego e o John te amadureceu. Cada sexta ali. Gente, essa sexta aqui, eu tô dando risada, mas tudo que coloca aqui é muito rápido. Eu não sei o que acontece. Ó o nosso chuchu. Eu não sei o que acontece. Aí, ele colocou isso aqui ontem, ó. Tá molinho. Tá molinho. Eu peguei ele e perdi. É muito rápido. Você não pode deixar as coisas aí, John. Também que eu peguei um só, né? Eu acho que eu vou colocar em um outro recipiente isso aqui. Pra fazer o teste. É em outro lugar também. É pra ir pra cá, ó. Então. Então tá aqui as comprinhas do Xande pra reeducação alimentar? É. Então depois o senhor me manda a pesagem lá. Manda. Bora lá, gente. Até o Xande entrou no grupo. Tá no projeto Emagrecendo com Prima Z. Esse mês bombou, hein? É. Meu Deus. Ó, se eu conseguir atingir, né, o meu objetivo, né, depois eu falo o objetivo e o meu quantos quilos é. Vou falar agora, né? 20 quilos, John. Aí eu monto o grupo de emagrecimento para os homens. Que tal? Ah, pronto. Lembra os comentários aí que vocês acham? Ah, Alexandre. Você quer emagrecer com o meu grupo pra depois criar um grupo pra você? Ah, gente. Deixa aí nos comentários. Essa foi boa. Foi maravilhosa essa. Você quer emagrecer com o meu grupo pra depois montar um pra você? Se eu consigo, você consegue. Se você consegue, eu consigo, né? Ah lá, gente. Eu que lute, viu? Nada, brincadeira. O Renan já fez um grupo de emagrecimento aí. Pessoal, tá meio furona. cafézinho da tarde. Hoje temos um bolo especial aqui, gente. Bolinho de cenoura. Fez bolite de cenoura? Fiz. Aí, ó. Diz que ela que vai cortar esse bolo. Corta aí pra nós. Nossa. Nossa. Nossa, que lute. Amanda, você tá jogando contra, Amanda? Ah, não tem mais nada pra comer, sacava. Olha só, gente. Com o bolo fit aqui do lado, ó. Vamos lá. Para. Olha, gente. Que lindo. Que lindo. Tá ruim, hein? Deve tá péssimo. Olha aí, gente. Bolinho de cenoura. Bora tomar cafezinho? Deve táis. Beleza.